VAMOS, VAMOS! BT TV, LÁ PRA SÃO! Não siga Pets Desconhecidos! Isso é tão divertido! Amor, vamos comprar uma pipoca! Tá legal! Fique aqui, tá bom? A criança está sozinha agora! Eu vou enganar ela com o meu Lulu! Lulu, vai! Mas eu no cocó de novo! Lulu, Lulu! Vá atrás do Britney, agora! Isso é muito divertido! Ah, brinca comigo! Ah, hora de agir! Espera! Espera! Bisãozinho! Ovelhinha! Ah, me deixa sair! Enganei outra criança! Querido, a vovó voltou! Patinho? 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 O meu neto desapareceu! Detetive Labrador! Ah, por favor, deixa eu te encontrar meu neto! Ele estava brincando ali! Bisãozinho! Ovelhinha! Bisãozinho! Detetive Labrador! Meu filho desapareceu! E a minha filha também! Por favor, nos ajude! Isso pode ser uma série de casos de sequestro! Não se preocupem! Não há nenhum caso que eu não possa resolver! Papilão, Dobby, vamos nos separar! Entendido! Que cheiro engraçado! Ah, cocô! É o cocô do pet Lulu! Quem foi que não recolheu o cocô do seu pet, hein? São pegadas do Patinho e do Lulu! Detetive Labrador! Precisa ver isso! Segundo essas pegadas, as crianças estavam seguindo o Lulu! Acho que alguém usou os pets para levar as crianças! Sigam as pegadas! As pegadas parou aqui! O que a gente vai fazer? Não se preocupem! Tenham um plano! Ha! Ha! Três crianças sumiram nesse parque! O suspeito pode estar perto! Não achei nada! Faça barulho para atrair o suspeito! Sem problemas! Isso é tão divertido! Outra criança pra enganar! Lulu, vai! Senhor! Está tentando chamar minha atenção! Pode ser o Lulu do suspeito! Siga-o! Ele vai nos levar às crianças desaparecidas! Ele fugiu! Não perca de vista! Lulu! Siga aquele carro! A porta está fechada! Tem outra porta aqui! Dobby, volte aqui! Eu acho que eu cometi um erro! Socorro! Eu não queria incomodar! Essa foi por povo! Vamos entrar por aqui! Vamos entrar por aqui! Senhor! Encontrei as crianças sumidas! Tenha cuidado! Já estamos indo! Mas que dia de sorte! É você de novo, Antel! Ah, a polícia! Essa não! Você não vai fugir! Detetive labrador! Está tudo bem agora! Vocês nunca vão pegar a doutora, Antel! Isso não vai nos impedir! Eu sou mais esperta do que pensam! Verão como eu sou esperto! Os luluzes estão seguindo os frisbees! Joguem eles de volta! Entendido! Não consigo controlar! Não consigo controlar a luz! Acordem eles de mim! Você vai conosco agora! A missão fracassou de novo! Crianças, algumas pessoas más podem usar os pets para enganar vocês e os levarem embora! Tomem cuidado e nunca sigam um pet que não conhecem! Lembre-se disso, certo?